Tudo mais não importa, tudo mais não importa, se a pessoa que ele disse que amava ficou lá jogada, tampouro um cachorro ou um animal morto. O militar deserto, local mesmo, na zona rural, de Caxias, nas ruas, era de suporte. A vontade naquele momento era de fumar cigarro. Uma vontade instantes antes era de sorver um corpo de milícia. Isso eu não quero, senhoras e senhores do júri. Demonstrativo, cabal, indetorquível, de um homem frio, de um homem desprovido de um senso moral e imunético. Ou é de um homem sanguquento, um homem que é capaz de ser tomado com a emoção violenta, fica com o tirocínio, o raciocínio, obnubilado, obscurecido, e faz aquele ato extremo, intensado e inopinado.